Roxo. Roxo. Roxo é minha cor favorita. Roxo é minha cor favorita. Castanha. Castanha. A cor marrom é quente. A cor marrom é quente. Cinza. Cinza. O céu está cinza hoje. O céu está cinza hoje. Poder. Poder. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Liberdade. Liberdade. A liberdade é importante. A liberdade é importante. Justiça. Justiça. A justiça deve ser feita. A justiça deve ser feita. Paz. Paz. Eu gostaria de paz no mundo. Eu gostaria de paz no mundo. Guerra. Guerra. A guerra é destrutiva. A guerra é destrutiva. Empresa. Empresa. A sociedade evolui. A sociedade evolui. Política. Política. A política é complicada. Política é complicada. História. História. Eu gosto de história. Eu gosto de história. A cultura é rica e diversificada. A cultura é rica e diversificada. Religião. Religião. A religião é pessoal. A religião é pessoal. Ciência. Ciência. A ciência avança rapidamente. A ciência avança rapidamente. Tecnologia. Tecnologia. A tecnologia está em toda parte. A tecnologia está em toda parte. A tecnologia está em toda parte. Natural. Natural. É natural. É natural. É natural. Artificial. 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 É artificial. Humano. Humano. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Animal. Animal. Os animais são importantes. Os animais são importantes. Plantar. Plantar. As plantas são necessárias para a vida. As plantas são necessárias para a vida. Fruta. Fruta. Eu amo frutas. Eu amo frutas. Vegetal. Vegetal. Legumes são bons para a saúde Legumes são bons para a saúde Carne Carne Eu gosto de carne Eu gosto de carne Peixe Peixe O peixe é bom para a saúde O peixe é bom para a saúde Guerra A guerra é destrutiva A guerra é destrutiva A guerra é destrutiva A guerra é destrutiva A guerra é destrutiva